Olá, começa agora mais um programa da TV Creia Minas e hoje a gente destaca o tema Inovação Aberta, uma proposta já difundida em países desenvolvidos que começa a ganhar força também no Brasil. Você vai saber como foi o 2º Congresso Internacional Engenharia e Dinâmicas de Desenvolvimento de Angola, que contou com palestrantes do Creia Minas. Vamos falar também sobre a importância da manutenção de marquises. E a viola de Chico Lobo encantou mais uma vez os belo-horizontinos num show que marcou os 30 anos do artista e teve o apoio do Creia Cultural e do Creia Minas. Fique com a gente, o programa está só começando. Você já ouviu falar de inovação aberta? Adotada em países como Japão e Estados Unidos, é uma importante alternativa para atender as demandas do mercado, que exige mudanças rápidas. O tema foi discutido na capital durante um simpósio que teve como foco o setor automotivo e reuniu representantes de indústrias e institutos de pesquisas. Veja como foi. O simpósio realizado no auditório do Museu de Ciências Naturais da PUC reuniu representantes de montadoras de automóveis, indústria de autopeças, alunos e professores de cursos de engenharia. O evento organizado pela Sessão Minas Gerais da Sociedade de Engenheiros Automotivos tem o objetivo de melhorar a troca de informações sobre novas tecnologias para o setor. Um trabalho que envolve a indústria, o governo e o meio acadêmico. É a chamada inovação aberta. É o desafio que todas as empresas, as instituições e os governos têm de estar trilhando um caminho de desenvolvimento sustentável. E a gente precisa desse desenvolvimento sustentável para a gente alavancar progresso, para a gente alavancar as economias dos países. Você veja hoje o que está acontecendo com o nosso país. É preciso cada vez mais a gente ter essa inovação. Inovação é que a gente contemple não só um setor, mas vários setores. Em termos de desenvolvimento do conhecimento, a universidade sabe desenvolver conhecimento, mas ela tem uma dificuldade ainda inerente no pegar esse conhecimento e aplicar na indústria. O mundo acadêmico de hoje, os estudantes que hoje estão na faculdade, na verdade, vão ser os engenheiros ou os técnicos das indústrias amanhã. Então, de fato, essa proximidade é até muito importante porque permite essa migração natural entre a escola e a indústria. E segundo, porque o mundo acadêmico, além de preparar, claro, os estudantes para o futuro, mas também é o lugar onde acontecem muitas inovações. Na palestra do professor de ciência da computação da UFMG, Antônio Otávio Fernandes, o assunto foi o desafio enfrentado por uma empresa que criou uma linha de produtos a partir de uma demanda do mercado. No caso, uma câmera que grava detalhes da linha de produção. Quando nós lançamos o produto em 2003, foi a primeira versão do produto que nós fizemos, o mercado não sabia o que era isso ainda. Não tinha conhecimento, principalmente, no mercado nacional. Então, era um produto que estava começando na fronteira do conhecimento. E isso demandou enorme esforço para as pessoas entenderem que aquilo podia fazer atender aquela demanda que eles estavam, aquele problema, resolver aquele problema que eles estavam na indústria. Todo esse processo exigiu um domínio extremamente forte em cima dos processos produtivos básicos. E, com isso, ter domínio muito forte na eletrônica, que compõe isso, mas também na parte mecânica, que nos levou a ter sucesso nesse pedaço. Agora, o desafio continua. A impressão está começando, vamos dizer assim. No mercado cada vez mais competitivo, com uma economia mundial que exige da indústria automotiva a redução de custos, as inovações tecnológicas têm papel cada vez mais importante. São elas que permitem produzir melhor sem gastar mais. Para isso, é preciso estar conectado com os diversos setores do mercado. Essa troca de informações é o que procura o Carlos Visconti, gerente de uma indústria que fabrica, entre outros produtos, máquinas agrícolas. A gente busca em todos os setores, seja ele para você melhorar o que você tem hoje, em termos de produtividade, para a área agrícola, para a capacidade de colheita, ou de plantio, ou de alguma outra coisa, assim como também em outras lavouras. A indústria está sempre precisando de novas ideias? É, sempre. E hoje em dia, cada vez mais. No mês de agosto, em Luana, na África, foi promovido o 2º Congresso Internacional Engenharia e Dinâmicas de Desenvolvimento de Angola, um evento da Ordem dos Engenheiros daquele país que contou com a participação de profissionais de várias partes do mundo. Na comitiva brasileira, estiveram presentes representantes do CREA Minas, como o diretor de atendimento e acervo, engenheiro agrônomo, Gustavo Costa de Almeida. Ele é nosso convidado hoje aqui no estúdio e vai contar um pouco dessa experiência para a gente. Gustavo, prazer tê-lo aqui. Então, como é que é o CREA, está representando o CREA Minas, o Estado brasileiro, um Congresso Internacional, num país onde a gente sabe que as dificuldades são muitas, e acredito, inclusive, na área de engenharia. É um prazer estar com vocês também aqui. Realmente, é um país que há pouco tempo se tornou livre, aproximadamente 40 anos, e também há 10, 12 anos saiu de uma guerra civil. Então, é um país que quer se desenvolver e tem muitas dificuldades. E desenvolvimento é falar de engenharia, nas suas diversas áreas. Então, essa participação minha, com mais um colega, um conselheiro, o Léo Carvalho, foi muito importante para o Congresso e para o CREA também, porque a partir daí pode ter intercâmbio de informações, de tecnologias. Foi bastante interessante esse Congresso no qual nós participamos. A sua área de agronomia, e foi sobre isso que você falou lá, como é que você observa esse setor de agronomia lá em Luana, lá em Mangó. Falei sobre abastecimento, principalmente, que está ligado diretamente à agricultura. O Angola é um país que está entre os 10 primeiros com possibilidade de terras agricultáveis. Porém, hoje, eles exportam aproximadamente 83% dos alimentos. E o que... Importa com a súbita. Desculpa, eles importam 83% dos alimentos. Então, são extremamente dependentes de outros países. Então, fomentar a agricultura nesse país e diversificá-la é muito importante. Eles têm características muito próximas do Brasil em termos de solo, de temperatura, de pluviosidade. Então, a tecnologia da engenharia nessa área de agricultura é um caminho a ser seguido entre Brasil e Angola. O título é Dinamismo, Engenharia e Dinamismo para Desenvolvimento Sustentável. Qual é essa proposta da Ordem dos Engenheiros lá da África? Qual é essa proposta no sentido de... Já que vai construir, já que tem 10 anos que eles se livraram de uma guerra, eles já pensam nessa solução que seria uma solução para o futuro, pensar sustentável? Com certeza. E falando em sustentabilidade, o termo que foi extremamente abordado foi a água lá. A água é uma preocupação que foi constante no seu uso, na sua reutilização, a água para o consumo humano. Em termos de sustentabilidade, a água foi extremamente citada. Em termos de desenvolvimento, há uma grande preocupação na formação dos engenheiros naquele país. É um país que tem muitas empresas de fora trabalhando, inclusive brasileiras. Então, eles têm uma preocupação muito grande na formação da engenharia, de curso de engenharia de qualidade. A Ordem dos Engenheiros tem aproximadamente 5 mil engenheiros cadastrados. Então, é uma instituição que está se formando, que está ganhando representatividade. Então, eu falaria que essas duas temáticas... Fiscalização também entrou muito no tema também, no acompanhamento das obras. Então, seria fiscalização, a formação e a questão da água foram termos extremamente abordados nesse congresso. Você acha que a gente pode dizer que hoje esse desenvolvimento lá de Angola é muito dependente de engenheiros e de know-how de outros países, como o Brasil, por exemplo? Angola é um país que as suas exportações, 93% das exportações, petróleo, o resto diamante. Então, é um país que tem duas pautas e o petróleo está 42 dólares, então está em crise. Então, eles têm que desenvolver outras áreas para aumentar essa diversidade de pauta da sua economia. Aí entra a engenharia, que ela pode trazer esse benefício, essa diversidade para o país. É um país de aproximadamente 22 milhões de habitantes, bem próximo do estado de Minas Gerais, para fazer um tipo de comparação. E como é que é a estrutura lá? O que você percebeu dessa estrutura? É uma estrutura carente de obras de engenharia, de políticas públicas, de uma forma geral? É uma carência grande? Eu senti uma carência bem grande. O país que está em construção. Então, você andava pelo país, pela cidade principalmente, você via muitas obras sendo feitas, sendo realizadas. Mas há muito o que se fazer aí, muito ainda. Eu senti essa carência, essa questão do poder público também, dessa, como vamos dizer assim, a... Investir em políticas públicas? Investir nas políticas públicas. É lógico, um congresso desse está tratando de política pública. Teve ministros representando. Então, eles estão querendo, eles estão indo para o desenvolvimento. Tem muitas dificuldades a serem quebradas em barreiras. A gente estava falando sobre que um dos pontos é a educação, né, lá. E também seria uma forma de, talvez até os alunos de lá terem um estágio aqui, em Portugal, que participou também lá nesse processo. É importante esse intercâmbio, né? Esse congresso, eu acho que abre essas portas. O nosso amigo, o conselheiro Léo Carvalho, falou justamente da importância da qualidade da engenharia, da educação, nos cursos de engenharia. E essa proposta, ela foi levantada. Realmente, os alunos, no final de curso, lá, poderem fazer o intercâmbio aqui conosco, na intermédio das empresas que estão aí, né, que fazem o trabalho juntamente com o CREA, com seus conselheiros. A dificuldade do CREA é muito grande. Então, esse intercâmbio tem de muito a favorecer em todas as áreas de engenharia. E a gente percebe que o Jobson, nessa gestão, ele está bem focado no estudante, né? Nessa valorização das... Teve agora esse simpósio com a PUC, né? Falando sobre a inovação em uma aberta, quer dizer, trazer a faculdade para a indústria, trocar experiência, trocar know-how. E eu acredito que vocês também, o CREA Minas, né? Estar lá num evento internacional desse também, faz parte dessa política, né? De valorizar esse jovem, né? Tanto de lá como daqui também, que é uma praia para os dois lados aprenderem juntos, né? É, justamente. Esse intercâmbio, né, favorece os dois países, né? As duas instituições. E realmente, você tirar o estudante, vamos falar do Brasil, da teoria, inserir ele no mercado antes dele chegar, né? Você já deixa ele mais preparado. E lá, como ainda a qualidade está se formando, trazer para cá. Nós temos, nossas instituições aqui, engenharia são centenárias no nosso estado. Então, tem muito a oferecer, assim como eles também, com certeza, tem a nos oferecer. Tem que ser uma via para os dois lados, boa, né? Agora, a partir dessa experiência de lá, você acha que dentro do CREA Minas podem pensar soluções, novas parcerias, para atuar mais lá nesse país que começa a crescer, vamos falar assim? Esse é o propósito, né? Nós estivemos lá e agora, juntamente com os outros diretores, outros conselheiros e junto ao nosso presidente, levar essa proposta desse intercâmbio de ações, diversos tipos de ações, para a gente poder potencializar esse convênio aí, essa relação. Ok, então, Gustavo, muito obrigada pela participação aqui no programa, viu? Sucesso aí nesse trabalho aí de intercâmbio. Tomara que isso realmente seja bom para os dois lados, né? E que continue aberto isso, né? Volte mais vezes para conversar com a gente. Estou à disposição também, assim que precisar, estamos aí à vontade para poder entendê-los. Bom, a seguir, Show na Capital marcou os 30 anos de carreira do violeiro Chico Lobo e teve o apoio do CREA Cultural. A gente volta já. Existe uma área da engenharia que cuida da mais essencial das nossas necessidades. Ela está em cada etapa que envolve a qualidade e a produtividade das nossas lavouras, rebanhos e produtos agroindustriais. A agronomia. Ela também estuda o uso sustentável da nossa flora e fauna e atua na preservação do meio ambiente. Agronomia e CREA Minas. Avançar com visão do futuro. Existe uma área fundamental para que a vida funcione e cada um tome a direção correta. A Agrimensura transforma os dados geográficos e físicos de uma região nas cartas e mapas que orientam o nosso dia a dia. O CREA também faz medições de solos e de relevos para que a construção de prédios, estradas, barragens, redes de água, esgoto e de energia seja possível. Agrimensura e CREA Minas. Avançar com visão do futuro. Estamos vivendo um momento único. Mais do que nunca, é hora de debater e encontrar caminhos para questões fundamentais. O papel de cada um é muito importante. O CREA já está fazendo a sua parte. As câmaras temáticas do CREA Minas foram criadas para oferecer estudos e propostas para grandes temas como mobilidade urbana, rodovias e valorização profissional. Uma valiosa contribuição para um futuro mais justo e economicamente sustentável. Existe uma área que, de alguma forma, está relacionada a tudo o que acontece à nossa volta. Ela projeta e executa edificações, pontes, viadutos, estradas, barragens e toda a infraestrutura urbana. Seu trabalho também é fundamental para proteger o meio ambiente dos impactos causados pelas atividades humanas. A engenharia civil é a concretização de muitos dos nossos sonhos. Engenharia civil e CREA Minas. Avançar com visão do futuro. Estamos vivendo a era da conectividade. Um tempo onde a informação é tudo. Estar preparado é fundamental. O CREA acredita nisso. O CREA Minas facilita o acesso, amplia a troca de informações e atende cada vez melhor a sociedade, as empresas, aos profissionais da agronomia, da engenharia e das demais áreas tecnológicas. São muitos os canais. Escolha o seu. O que é preciso para que novas minas sejam descobertas? Como garantir a construção de grandes obras como túneis, barragens, reservatórios, estradas, ferrovias, pontes e loteamentos? A engenharia de minas e a geologia cuidam para que tudo isso seja possível com qualidade e total segurança. Engenharia de Minas, geologia e CREA Minas. Avançar com visão do futuro. Elas têm a função de proteger do sol, da chuva e, por isso mesmo, por baixo delas passam todos os dias milhares de pessoas. As marquises são parte da cidade, mas de responsabilidade dos condomínios. A falta de manutenção pode esconder problemas graves que levam à queda da estrutura. Para tirar dúvidas, nossa equipe de reportagem foi às ruas com um perito no assunto. Confira. No centro de Belo Horizonte, elas estão por toda parte. Feitas de concreto armado, de vários modelos e tamanhos, as marquises são comuns em prédios onde há comércio. Elas servem para proteger das intempéries os pedestres e os produtos expostos nas lojas. Mas é também nessa região da capital que está concentrado o maior número de marquises com problemas causados pela falta de manutenção e excesso de peso, principalmente de aparelhos de ar-condicionado. Convidamos um perito em engenharia civil para identificar esses problemas, entre os mais comuns, infiltrações e rachaduras. Alexandre, essa marquise aqui, você observou que existe uma rachadura. O que está acontecendo aqui? Ela é uma rachadura grande. Existe uma trinca na marquise e essa trinca não pode só sofrer uma pintura, quer dizer, uma aplicação de massa acrílica para pintura e uma pintura. Essa trinca tem que ser tratada. Então, quer dizer, tem que se abrir essa trinca até o ponto máximo que conseguir e aplicar sobre ela um mastique. Esse mastique vai proteger o concreto da entrada de gás carbônico e outras coisas que possam atacá-lo e causar a carbonatação do mesmo. Pode ser várias causas. Pode ser problema de sobrepeso em cima da marquise, pode ser problema de dilatação da própria estrutura também. É possível observando, saber se ela tem algum problema de drenagem? Tem. Pode notar que há alguns vestígios de bolha e sujeira debaixo dela ali, que mostra que houve infiltração nesses pontos. Deve haver alguma deficiência na impermeabilização e na drenagem da marquise, o que ocasionou a infiltração da água na estrutura de concreto. Sem manutenção, elas correm o risco de cair, como aconteceu no passado com a marquise desse prédio, na Avenida Amazonas, no hipercentro, conhecido como balança mas não cai. Na época ela não foi totalmente executada, porque a proteção dela, eu acho que não chegaram a fazer impermeabilização nem nada nela. E eles chegaram até alugar essa loja embaixo. Mas, posteriormente, essa marquise chegou a virar colapso. Ela caiu. Alexandre lembra ainda da queda de uma marquise que matou uma mulher no bairro União, em Belo Horizonte. O prédio, ele não tinha sido calculado, o cálculo estrutural dele tinha sido executado, mas não havia sido previsto a marquise, né? E depois resolveram fazer essa marquise e, por um motivo alheio, que eu não estou sabendo bem qual foi, quer dizer, ela veio arruir depois. Neste prédio da esquina da Tamóis, com Curitiba, uma solução interessante para a marquise, que ameaçava cair. A contenção foi feita com trilhos de trem. Seu Antônio, síndico do prédio, explica que a obra foi feita há dois anos, depois de o condomínio ser notificado pela defesa civil. Aí chamamos o engenheiro, né, para fazer a... e ele sugeriu que fizesse dessa forma, que era uma forma mais segura, mais econômica, né, e que traria bom resultado para o condomínio. A outra alternativa, se eles não quisessem que essa estrutura metálica aparente aqui embaixo, é fazer o reforço na própria armação da marquise por cima. Tem que ser feito um cálculo estrutural antes, né, e com certeza o executor vai ter que abrir o concreto até alcançar as ferragens, né, e fazer um reforço nelas, inclusive adentrando também a laje da edificação para que dê mais suporte e fique mais segura a marquise. O engenheiro da defesa civil da capital lembra que as regras para a construção de marquises dependem das leis vigentes em cada cidade. Mas qualquer cidadão pode e deve alertar os responsáveis se suspeitar que a marquise põe em risco quem passa embaixo dela. Pode entrar em contato com a defesa civil do município através do telefone 199. Elas solicitam a vistoria, a defesa civil registra aquela ocorrência, e nós vamos até o local, fazemos uma inspeção na estrutura, e se houver algum indício de algum risco, né, nós tomamos algumas providências. A gente orienta os responsáveis pelo imóvel, o proprietário, a tomada de atitude no sentido de recuperar os danos e promover a conservação daquele elemento. E em casos extremos a gente chega inclusive a interditar o espaço. A gente tem que cuidar da cidade, da casa onde a gente vive, e dar melhores condições de moradia para todas as moradoras. São 30 anos de carreira e uma história de resgate das raízes, valorização do folclore e das tradições violeiras. Chico Lobo comemorou a data com um show na capital mineira, marcado pelo lançamento do novo CD e também de um livro. Trabalhos que tiveram apoio do Creia Minas e do Creia Cultural. Uma hora antes do início do show, um dos mais respeitados violeiros do país nos recebeu no palco para uma conversa com direito a uma pequena, mas preciosa, dedilhada na viola. Chico Lobo celebra 30 anos de carreira com o lançamento do livro Conversa de Violeiro e do CD Cantigas de Violeiro. Na verdade é um CD que ele revisita a minha obra, afinal são 30 anos já de carreira dedicados à viola e 20 anos do meu primeiro lançamento em disco. Mas junto de revisitar a obra, a gente quis também já trazer algumas cantigas inéditas. Então a gente apresenta Breu, que é uma música minha já com meu filho, Matheus Lobo, e tem participação de Tavio Moura, um artista que eu admiro muito. Fazendo a conexão do CD Cantigas de Violeiro com o livro Conversa de Violeiro, porque a gente decidiu lançar esses dois produtos, eles são interligados. Tem também um caos meu, que eu escrevi sobre a simpatia da cobra coral, que o violeiro acredita que para ele ter agilidade nas mãos, ele tem que prender uma cobra coral verdadeira e pontear nas pintas da cobra, sem deixar ela picar. Depois tem que soltar, e contos antigos, que a cobra vai te perseguir o resto da vida para buscar a magia de volta. Aí eu escrevi um caos e eu tive a grande honra de ter Rolando Boldrin declamando esse caos no CD. Teatro cheio, público variado. Chico Lobo encanta com um repertório que mistura músicas novas e outras que marcaram a carreira dele. O show de lançamento do livro e do CD é uma realização do Creia Minas e do Creia Cultural. E não é a primeira vez que eles apoiam o trabalho do artista mineiro. O Chico Lobo é um dos nossos, vamos dizer assim, artistas com os quais nós temos um projeto de muito sucesso que se chama interiorização cultural. Interiorização cultural, como o nome está dizendo, é um projeto em que nós levamos cultura às cidades do interior onde o Creia possui inspetoria ou escritório de representação, que é uma inspetoria em tamanho menor. Então o Chico é um deles. Ele cuida da área em que ele é um experto, um exime músico, que é a viola. A viola, ele é um grande músico, um grande compositor. E ele, então, nós exploramos, no caso dele, a cultura de raiz, a cultura popular. E tem sido um sucesso muito grande onde o Chico Lobo vai. Eu vejo com muito bons olhos essa decisão do Creia de cada vez mais trazer a cultura para perto de si. A gente vê o Creia Cultural, que é um braço do Creia Minas, né? Desenvolvendo trabalhos belíssimos. Eu mesmo integro uma interiorização cultural, que é um projeto que leva a viola e um quarteto de cordas libertas, erudito, a contação de histórias com a Dora Guimarães, sobre Guimarães Rosa. Leva isso tudo para o interior. É fantástico isso. Música de raiz valorizada com a presença do grupo de dança Sarandeiros, que trouxe para o palco a tradição do folclore. Música de raiz valor O público cantou, dançou junto e parecia enfeitiçado pela magia da viola. Música de raiz valorizada Ótimo! Primeira vez que eu vim, eu gostei muito. O som, a dança, o grupo Sarandeiros foi sensacional. O trabalho dele é isso, é uma coisa que cresceu, mas cresceu com uma raiz bem profunda, bem estável, bem firme. E isso ele traz junto para a sociedade muitas outras pessoas que ficaram um pouco no caminho, ficam um pouquinho na estrada. Então ele vem trazendo essas pessoas junto a ele, né? Então esse trabalho novo dele é muito bacana, que eu acho que para Minas Gerais, para o Brasil, é um resgate muito bonito. Essa edição fica por aqui, obrigado pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri